Que me ama e foi esse amor que me atraiu E trouxe esperança pro meu coração Que aumenta minha fé Que me ama e foi esse amor Que me atraiu e trouxe esperança pro meu coração Que aumenta minha fé Que me ama e foi esse amor Que me atraiu e trouxe esperança pro meu coração Que aumenta minha fé Que me ama e foi esse amor Que me ama e foi esse amor